Aumente o volume! Versão Funk! Programa Versão Funk! O coração não fica sem mozão, não fica sem mozão, o amor está no palinão dentro do coração. O coração não fica sem mozão, não fica sem mozão. O coração não fica sem mozão, não fica sem mozão, o amor está no palinão dentro do coração. O coração não fica sem mozão, não fica sem mozão, o amor está no palinão dentro do coração. O coração não fica sem mozão, não fica sem mozão dentro do coração. Programa Versão Funk! Produção, apresentação e mixagens. Wilson, DJ! Programa Versão Funk! Programa Versão Funk! Programa Versão Funk! Música Música Sua ausência tá fazendo mais estragos Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Oh Rita, não me deixa Oh Rita, volta a desgramada Oh Rita, volta a desgramada Oh Rita, não me deixa Oh Rita, volta a desgramada Oh Rita, volta a desgramada Oh Rita, volta a desgramada Sua presença tá fazendo mais estrago Que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Que tá eu desculpo tudo Agitando a pista, Wilson, DJ Clássicos do Funk.net Corrida Clássicos do Funk.net O site mais dançante da NET Ela está na casa dela e eu aqui Eu pensei pela hora, já deve estar indo dormir Ela está naqueles dias, não pode sair A saudade dela vai me destruir Uma da manhã, ele me mandou mensagem Disse amor, a fome apertou Disse que tinha pedido pelo aplicativo O que sobrou, deu pro entregador Com o motorbói do delivery Traiu eu Ela pediu comida O motorbói também comeu Com o motorbói do delivery E aí doeu Ela pediu comida O motorbói também comeu Aô, mulher do coração Com o motorbói do delivery Traiu eu Ela pediu comida O motorbói também comeu Com o motorbói do delivery Traiu eu Ela pediu comida O motorbói também comeu Com o motorbói do delivery E aí doeu Ela pediu comida Ela pediu comida O motorbói do delivery Traiu eu Ela pediu comida O motorbói também comeu Com o motorbói do delivery E aí doeu Ela pediu comida O motorbói também comeu Você é muito bom, eu te menti Você é muito bom, eu te menti Pro produção, fixagens e apresentação E o som de dia Nós com os alemãs vamos se divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole, nem pra DRE Pra subir aqui no forro até a pop treme Não tem mole pro exército civil, nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Ei Deus, DJ! Eu só quero usar seu amor 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 Morro do Dendê é rude e bate Nós com os alemão vamos nos divertir Porque no Dendê eu vou dizer como ele é Aqui não tem mole, mole, mole Mas subi aqui no morro até a pop treme Não tem mole pro exército civil nem pra FEM Eu dou maior conceito Mas morro do Dendê também é terra de Deus I just wanna use your love tonight I just wanna use your love tonight Jossi's on a vacation far away Come around and talk it over So many things that I wanna say You know I like my girls a little bit older I just wanna use your love tonight Okay I don't wanna use your love tonight Okay It's the beginning of a new and excitingly different story Story Saco de galera It's the beginning of a new song Okay I just wanna use your love tonight 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 Bota o fuzil pra cantar Oh, não tem danão, hein Geral, geral Oh, não tem danão, hein Tu, tem coragem Vai pra Minas hoje Tiver coragem Tem coragem, meu Deus? Se você é banqueiro, o cara vai mexer Se você é banqueiro, eu quero ver ralar Se você é banqueiro, o cara vai mexer Eu quero ver ralar E se essa porra não virar Vamos lá Se o teu pai eu for me garita Bota o fuzil pra cantar Banho de espuma É muito legal Debaixo da espuma Vou zoando em alto astral Banho de espuma É muito legal Debaixo da espuma Vou zoando em alto astral Veja o tonelinho Olha que sensação Toma banho de espuma E dançando no salão O DJ tá agitando Mandando um pancadão E quando a espuma cai É aquela emoção Parece um sonho Mas é realidade Dança funk da espuma Dança funk da espuma É pura felicidade Debaixo da espuma Eu zoou de montão Quero ver você E dançando e canta nesse refrão Banho de espuma É muito legal Debaixo da espuma Vou zoando em alto astral Banho de espuma É muito legal Debaixo da espuma Se você não sabe o que é diversão Festa da espuma é a nova sensação A festa é bonita pode levar fé Banho de espuma é maneiro E venha ver como é que é E venha ver como é que é Banho de espuma Banho de espuma Dá muita alegria Quando entra na espuma A gata fica molhadinha Debaixo da espuma Eu zoou de montão Quero ver vocês dançando E cantando esse refrão Banho de espuma É muito legal Debaixo da espuma Eu zoando em alto astral Banho de espuma É muito legal Debaixo da espuma Eu zoando em alto astral Toma, 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 toma Banho, banho Banho de espuma É muito, é, é, é É muito legal Baileba escuro, não merece nota mil Pra você ficar sabendo, é o melhor do Brasil Tem muita gatinha dançando no salão Batendo bundinha e rebolando até o chão Tem gente bonita que gosta de dançar A gatinha molhadinha, vou correndo azarar Debaixo da espuma, eu sou o de montão Quero ver você dançando e cantando esse refrão Banho de espuma, é muito legal Debaixo da espuma, eu vou zoando em alto astral Banho de espuma, é muito legal Debaixo da espuma, eu vou zoando em alto astral Banho de espuma, é muito legal Banho de espuma, é muito legal Debaixo da espuma, eu vou zoando em alto astral Banho de espuma, é muito legal Debaixo da espuma, eu vou zoando em alto astral Banho de espuma, é muito legal Debaixo da espuma, eu vou zoando em alto astral Banho de espuma, é muito legal Debaixo da espuma, eu vou zoando em alto astral Banho de espuma, é muito legal Debaixo da espuma, eu vou zoando em alto astral Banho de espuma, é muito legal Debaixo da espuma, eu vou zoando em alto astral Banho de espuma, é muito legal Debaixo da espuma, eu vou zoando em alto astral Banho de espuma, eu vou zoando em alto astral Banho de espuma, eu vou zoando em alto astral Banho de espuma, eu vou zoando em alto astral Banho de espuma, eu vou zoando em alto astral Banho de espuma, eu vou zoando em alto astral Banho de espuma, eu vou zoando em alto astral Banho de espuma, eu vou zoando em alto astral Banho de espuma, eu vou zoando em alto astral Banho de espuma, eu vou zoando em alto astral Daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito então Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Treme da tensão devagar Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Treme da tensão devagar Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Vem me dar tensão devagar Você vai embora Minha vida chora Querem hoje me ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição Dá-me proteção Se gobe negadinho para Vou te encontrar Que você fica daquele jeito que a gente se ama Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito então Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você vem meu coração Vem me dar tensão devagar Gatinha, só você vem meu coração Vem me dar tensão devagar Gatinha, só você vem meu coração Vem me dar tensão devagar Gatinha, só você vem meu coração Vem me dar tensão devagar Eu sei que eu não sou teu dono, mesmo tá na minha chapa Eu te conheço como a tal da oitinha do agredor Pensando em comandela, sei qual é a tua atenção Mas carinha de safada batendo o corpo no chão Tô odiando a loja, tu quer de mim? Já falei que eu faço rotina e sai em qualquer papo Tô odiando a loja, tu quer de mim? Já falei que eu faço rotina e sai em qualquer papo Tão divisar, divisar, vem jogando em cima Prepara, pode pá, vai ser só coluna Tão divisar, divisar, vem jogando em cima Prepara, pode pá, vai ser só coluna Oh, Adriana Oh, Adriana Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da oitinha do agredor Pensando em comandela, sei qual é a tua intenção Mas carinha de safada batendo o corpo no chão Oh, Adriana O que tu quer de mim? Já falei que eu faço rotina e sai em qualquer papo Oh, Adriana O que tu quer de mim? Já falei que eu faço rotina e sai em qualquer papo Não deslizar, deslizar, vem jogando em cima Preparar, pode parar, vai ser só pro lugar Ô, Adriana Acesse o site mais visitado do Brasil www.classicosdofunc.net Acesse o site mais visitado do Brasil www.classicosdofunc.net Acesse o site mais visitado do Brasil www.classicosdofunc.net Acesse o site mais visitado do Brasil Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você é um espelho Ele reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não rodou Já é o bastante Deus reconhecer Seu valor, você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistir, o Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Não chore se o mundo ainda não rodou Já é o bastante Deus reconhecer Seu valor, você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistir, o Deus não vai desistir Se o mundo te fizer cair Tá curtindo, né? Versão Funk Versão Funk Versão Funk Você está ouvindo Versão Funk E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É só alegria Quem tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Não morrer Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Não morrer Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Se tudo está difícil A multidão já te cansou Meu Deus nunca falha E nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entra na guerra Beleza por você Essa é mais uma Do Wilson DJ Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Você está curtindo Clássicos do Bunk.net Vence o mal Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Não morrer Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Não morrer Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Levante os teus olhos E veja o sobrenatural E veja o sobrenatural Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Mas tudo está com mim Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Pois tua presença me renova até essa hora Chegou, vem E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Chegou, vem E me leva além Deus mais uma vez segure minha mão Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova até essa hora Chegou, vem E me leva além Chegou, vem E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Chegou, vem E me leva além Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente, tão dependente Vem, Senhor, ao meu favor Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Feitar tua mão, eu não sei ficar de pé Me tira do chão E me ajuda Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova até essa hora Chegou, vem E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Chegou, vem E me leva além Chegou, vem E me leva com minha fé Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E ele vem, e ele vem saltando pelos montes. E ele vem, e ele vem saltando pelos montes. Os seus cabelos, os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, e nos seus olhos há fogo. Tchau, tchau. E ele vem, e ele vem saltando pelos montes. E nos seus olhos, e nos seus olhos há fogo. E ele vem saltando pelos montes. Vem me incendiar. 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 Vem lá fora. Vem lá fora. Vem lá fora. Vem morando. Vem me incendiar. Vem me incendiar. A chuva cai e eu continuo chorando Desesperado e sofrendo calado Por esse louco amor Não sei se posso pensar em alegria Essa distância corrói meu dia a dia Eu vou pro bar, então encho a cara E bebo até cair A decadência em mim está formada A minha mãe diz que é palhaçada E me dá um café forte e quente Para me reanimar Então tá bom, a partir de agora Flank de verdade Se a minha vida virou uma novela Se no passado ela morrou Alguém como eu amei Ela abaixa a cabeça e pensa A sua face muda de aparência Chorando diz pra mim O goró eu amo sim Enquanto isso a chuva cai lá fora Me implorando pra te amar Mas a distância Conrói e dói no meu peito E atentado eu me esqueço O amor que eu tenho pra te dar Deitados na areia Fazendo amor ao luar Vendo as estrelas no céu Iluminando a noite Só pra nós dois nos amar Deitados na areia Fazendo amor ao luar Vendo as estrelas no céu Vendo as estrelas no céu Iluminando a noite Só pra nós dois Era tão lindo Os seus olhos brilhando E o seu sorriso me encantando Eu viajava para um mundo tão lindo Só de olhar o seu sorriso Os seus cabelos trutuavam no vento Era tão lindo ver o mar Quando as ondas batiam no seu corpo Eu começava a delirar Vai! Deitados na areia Vendo as estrelas no céu Iluminando a noite Só pra nós dois nos arrumar Deitados na areia Vendo as estrelas no céu Iluminando a noite Só de pensar Que hoje estou apaixonado Por essa linda mulher Do outro lado Eu fico tão magoado Pois ela não me quer Mas só de pensar Que ainda resta esperança Em nossa relação Bate forte Dentro do meu coração Você está curtindo Clássicos do Funk Ponto Net Acesse o site Mais visitado do Brasil www.classicosdofunk.net Falando de um jeito Meio diferente Falando de amor Quando a gente sente Mostrando pro mundo O meu jeito de amar Pensa que é eterno E não vai acabar É muito bonito Quando ela me chama Me olha nos olhos E diz que me ama Me abraça tão forte Pra me provocar Um beijo gostoso Antes dela deitar E quando ela deita Me quer por inteiro Rolando na cama Cai o travesseiro Com esse seu jeito Feroz de me amar Eu peço um descanso Ela não quer parar Assim deve ser Um casal bem casado Amor e na dor Sempre do mesmo lado Eu não sou casado Mas amo demais Alguém que hoje em dia Não me ama mais Forever to love it You love it You love you Forever to love you Baby Forever to love it You love it You love you Forever to love you Amor Forever to love it You love it You love you Loving you baby I love you Oh baby I love you Versão Funk Tá curtindo, né? Pode Dançar Versão Funk E pra viver vou sonhar, devorou viajar pelas asas do céu Vou me libertar, trivida a uma saída Para corrigir os erros que tu tens No comprovante da sinceridade E da coragem para ir além Imaginou? Funk de verdade Funk de verdade Você ouve aqui Versão Funk I'm running back you, you amin' it, baby Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Música boa, nunca inferiço. 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 Sou fã, a minha boca diz te amo pra dentro, só eu posso ouvir Sou fã, sou fã, a minha boca diz te amo pra dentro, só eu, só eu, só Moça, eu não sei mais o que pensar, a razão que tem nos separar Será o destino quem quis assim, só eu sei como é duro suportar A dor no peito por me deixar, seu coração falara por mim Oh baby me leva, me leva que eu te quero, me leva Me leva que o futuro nos espera, você é tudo que eu sempre quis Oh baby me leva, me leva, me leva, me leva, me leva Oh baby me leva, me leva, me leva, me leva Oh baby me leva, me leva, me leva, me leva Oh baby me leva, me leva, me leva Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Oh baby me leva, me leva, me leva, me leva Oh baby me leva, me leva Oh baby me leva, me leva, me leva Oh baby me leva, me leva, me leva Oh baby 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 me leva, me leva E aí, tá gostando, né? Agitando a pista, viu o som, DJ? Quando o pé me chocar 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 So let your body rock So let your body rock So 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 let your body rock 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 I know you feel it Just dance I know you feel it Romance It's automatic 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 Se inscreva no canal. 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 Você está ouvindo Versão Funk. Está curtindo, né? Versão Funk. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você está ouvindo o programa Versão Funk. Apresentação e mixagem. E aí, tá gostando, né? E aí, tá? 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 Programa Versão Funk Mais um toque de classe Da minha, da sua Nossa rádio Clássicos do Funk ponto net Você está conectado em www.classicosdofunk.net Entre no chat e faça novos amigos Clássicos do Funk O site mais dançante da internet Vem aí mais um programa de sucesso Com a marca e a qualidade Clássicos do Funk Clássicos do Funk Clássicos do Funk O site mais dançante da internet Mais música Música Sucesso Sucesso Um atrás do outro Rádio Rádio Hiper dançante 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 Clássicos do Funk Do Funk Clássicos do Funk Clássicos do Funk O site mais dançante da net Clássicos do Funk 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 Obrigado.